Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio do nosso Tebs aqui no canal E hoje estou aqui para desbloquear mais uma unidade secreta que vocês tanto falaram Aqui neste mapa, o mapa que eu vou mostrar pra vocês aqui do início, pra vocês estarem entendendo Primeiro, você vai aqui em Sandbox e vai aqui, ó Ancient Sandbox, é aqui, galera, que vocês vão achar este mapa E neste mapa, você vai vir aqui, ó, é bem aqui, ó, este leque O leque que eu não sei o que vai fazer, mas vocês falaram que é o leque Eu só descobri aqui, mas eu não tenho... Fan? Como que é? Fan? Tá Eu quero ver o que ele vai fazer Então hoje a gente vai jogar um Sandbox aqui fazendo testes, eu preciso fazer um outro teste que vocês tanto falaram Que é usar os líderes de torcida com o Mace Spinner Eu quero muito ver isso, então vamos nessa, galera Vamos aqui testar este novo personagem que ele tem um custo de 200, então é tranquilo Então vou colocar aqui, ó, 20 de um lado e 20 do outro lado E vamos fazer essa batalha O que eles vão fazer? É tipo uma lança, isso? Eles ficam jogando vento um no outro Mas isso dá dano? Tá, uma batalha de vento, galera Nossa, a animação do jogo é muito boa, né? Eu gosto muito dos gráficos do Tab Aí parece ser tipo um gráfico bem feinho assim, olhando o personagem Mas é um gráfico agradável, é um gráfico engraçado Combina com o jogo, né? Mas o mapa é muito bonito Só que o gráfico eu gosto, eu gosto do gráfico assim Não acho um gráfico feio Sei lá, eu acho um gráfico bonito E realmente dá dano, galera Ó, quem será que vai vencer? O vermelho ou o azul? Eu acho que o azul vai perder, hein? Não queria dizer nada não Mas o azul parece que tá perdendo Ó, tem 3 contra 2 Agora é 2 contra 1 Beleza, galera O vermelho ganhou E ó, a mesma quantidade Então vamos dar clean, vamos dar clean Agora eu preciso muito fazer isso Vocês falaram pra colocar 20 líderes de torcida 20 Eu vou colocar tudo Eu vou colocar em volta, deixa eu ver Eu não vou colocar 20 específico Eu vou colocar 30 E eu vou colocar um Mace Spinner no meio Porque vocês falaram muito desse cara Muito E eu vou colocar um de teste aqui, vamos ver Ah, eu Meu Deus, o cara virou um tornado mesmo Ele Pera, pera, pera Eu preciso ver isso Eu preciso ver isso com mais calma Pera aí O cara vira realmente um tornado Vocês não estavam mentindo Então, eu pensei que vocês estavam me trolando, cara Então, galera Vamos colocar o mais forte aqui E vamos fazer ele virar um tornado Olha só Ah lá, ah lá, ah lá Ó, tá virando um tornado Tá virando um tornado O tornado contra o Ace O Ace Giant, galera Olha isso Tá levando até as minhas líderes de torcida Meu Deus do céu Ele tá muito louco Ele virou o Tasmania Olha isso E o gigante ainda se segura aqui, tranquilo Não, não se segurou Beleza, vamos fazer outro teste Eu coloco Eu coloco os gigantes Porque eles são os mais fortes Aí depois eu vou fazer outros testes Mas eu coloco os mais fortes Resistentes Contra esse teste Vamos ver Olha só Ele vai virar o... Nossa, mas nem virou o... Colocar um pouquinho mais longe aqui, né Ele precisa começar a girar Gira, amigo Gira Aí, girou Girou Bom, mas aí tá de brincadeira, né O problema é que o gigante Ele é rápido Esse é o problema É que ele é muito rápido Não dá tempo dele virar Eu preciso colocar alguma coisa antes Deixa eu colocar o... O Teacher Pra tomar o primeiro ataque Olha lá Agora ele vai conseguir virar o tornado Virou o tornado, galera Virou o tornado Olha só Tá girando Tá muito louco, ó Tá muito louco Olha esse combo dele O gigante vai acertar as líderes de torcida Mas ele já virou... Nossa, olha isso Levou as líderes de torcida Vai derrubar o gigante Não, o gigante continua de pé O gigante continua de pé Ele depois que vira o tornado Fica... Incrivelmente forte Olha isso E acaba... Todo mundo Eu vou fazer um teste agora Com este novo que eu liberei Vamos ver Será que ele consegue... Nossa, isso vai ser muito bom, galera Isso vai ser muito bom Por exemplo Se ele vira o tornado E eles jogam ar Eles jogam ar Será que o tornado vai ser capaz De enfrentar ele? Será que o tornado vai conseguir Chegar até eles? Consegue, né Consegue tranquilo Olha isso Ele sai levando todo mundo, cara É o tornado louco Olha isso Levou todo mundo Tá, então o que que... Não deu muito certo Então eu vou ter que colocar o seguinte Eu vou ter que colocar pra caramba Isso daqui Vamos colocar muito desse daqui Vamos ver agora se o tornado Vai conseguir derrotar o vento É o vento contra o vento Vamos ver Mas eu acho que consegue, galera Ah lá, ele sai puxando Ele é tão forte Que ele sai puxando todo mundo Olha só Só que tem um problema Quer ver? Se eu colocar aqui, galera Por exemplo Vamos colocar aqui O samurai gigante Que é um dos gigantes também Vamos ver se ele consegue Enfrentar o samurai gigante Ó Meu Deus Ele... Peraí, por que que ele não virou? Deixa eu colocar mais líderes de torcida aqui Porque tá precisando de mais líderes de torcida Aí, muita torcida pra ele Agora... Ele já virou o tornado Nossa, ele virou Catrina ali, né? Calma, de novo O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo aqui? Nossa senhora Olha isso Olha isso Quanto mais você colocar Mais rápido ele se torna O tornado E mais louco ele fica Ele derrota tudo, galera Ele tá derrotando tudo Mas Será que ele consegue derrotar a Artemis? Eu acho que não Não tem nem como Não tem nem como ele começar a se transformar E se a gente colocar aqui Líderes de torcida em volta Só pra proteger ele do primeiro ataque da Artemis Só pra ele se... Virou um monstro, mano Animais fantásticos e onde habitam Olha isso Ele virando o tornado Ele fica impossível Mas ele não conseguiu Mesmo assim Ele não conseguiu derrotar a Artemis A Artemis é incrível Vamos colocar Muitas líderes de torcida Foram mais de 108 Líderes de torcida, galera Não, aí o cara vai voar, né O cara começou a voar ali, ó Vamos ver se ele vai derrotar Agora derrotou a Artemis Agora não tem nem como, né Beleza Deixa eu dar um clean aqui desse lado então Desse outro lado Vamos colocar aqui, meus amigos Um dos outros gigantes Que a gente precisa fazer esse teste também Que é o mamute Vamos colocar Três mamutes contra o tornado Exatamente O menino... Não, na verdade vamos colocar aqui, ó Esse daqui Porque eu liberei esse daqui Então a gente tem que fazer um teste com esses dois Vamos ver Três mamutes contra... Quantos eu coloquei? Trinta É Vamos colocar aqui... Sessenta Três mamutes contra sessenta Barbra Slaves Que eu esqueci o nome agora Mas ele vai se chamar Barbra Slaves Não O ataque deles é interessante Mas eles são bem fracos Contra gigantes, né Eles não tem essa força pra empurrar os gigantes Então não deu certo Não deu certo Tinha sido Blue Victory, né Se foi Red Victory ali Eu vou ficar bem triste Porque eu pulei Tá Agora a gente vai fazer Cento e vinte Guerreiros contra três mamutes A gente vai criar Um vácuo gigantesco aqui, ó Olha só A gente tá criando Um Vortex Imenso aqui, galera Olha só Os mamutes Eles não são empurrados A força aqui Não empurra Não empurra Não Os mamutes Eles são muito resistentes Então vamos ver aqui Vamos colocar Eu vou colocar Zeus aqui Vou colocar Vou colocar dez Zeus Vamos ver se eles vão ser capazes de derrotar Olha isso Não dá, meu Não dá A eletricidade passa entre eles Não tem como Vamos colocar só um Zeus, vai Só um Zeus Contra cento e vinte soldados Ah lá Empurrou Zeus Já tá dando aí Um combate Já diferente, né Eles vão empurrar Zeus Até a parede Vai, ataca Zeus Ataca Zeus Ah lá Zeus tomou um Uma saraivada De vento Ah lá Não Não tem como Zeus é muito forte Contra eles, né Olha isso Jogou Já era O que sobrou O último guerreiro Ele tem um cara em cima do negócio dele Como que ele vai usar isso Sendo que tem um cara em cima do negócio dele Ele deve tá muito bravo Porque o cara ficou em cima ali, galera Então não deu certo Então o que a gente vai ter que fazer O teste Dos mamutes De novo Três mamutes Três mamutes Contra O tornado É O nome dele agora Ele não é Mace Spinner Mas ele agora se chama O tornado E vamos colocar elas aqui Quarenta e duas Que vai gerar O tornado master O tornado derrotador Olha só Mas tá acabando Já foi o mamute O tornado tá levando Todos os mamutes Levou os três tranquilo, galera Então vou colocar mais mamute aqui Deixa eu colocar mais mamute Porque não tem jeito Vamos colocar, galera Dez mamutes Contra o tornado Será que dez mamutes Vão ser capazes De derrotar o tornado? Será, meus amigos? Hã? Já se foram dois mamutes Ah, derrotaram Derrotaram E se a gente diminuir Então colocar aqui Seis mamutes Seis mamutes Contra o nosso amigo tornado Vamos ver Olha só Olha só O tornado levou um O tornado levou dois O tornado levou três Levou quatro E foi derrotado Ele levou quatro mamutes Então Vamos colocar aqui Quatro mamutes Contra o tornado Será então Essa quantidade Que ele consegue derrotar? Vamos ver Ó, ele vai derrotar Mais um mamute Vai pro terceiro agora Ele tá Ele foi derrotado Olha só Ele foi derrotado Então vamos fazer o seguinte Talvez esse seja o problema As nossas amigas aqui Estão na frente dele Vamos colocar na parte de trás Vamos ver Eu acho que agora Mas de qualquer forma Elas são puxadas Então as líderes de torcida Não conseguem Elas são puxadas Mas ó Ele tá voando Ele tá tão forte Que ele já tá voando Olha isso Ó lá Levou um mamute Levou dois A posição Já modificou Tá vendo Agora ele ganhou Então ok galera Deixa eu tirar esses daqui E vamos colocar agora Eu vou colocar muito desse Eu vou colocar muito mesmo Porque eu acho que vai dar uma treta insana Vou colocar trinta Pronto Trinta jars Dizem que eles são bem chatos né Eles dão muito dor de cabeça Pera Aí não dá né Aí eu vou ter que colocar um pouquinho mais De líderes de torcida Porque senão eu não vou conseguir fazer meu tornado Eu quero fazer meu tornado Se eu não fizer meu tornado Eu não vou conseguir Olha lá Ele não consegue derrotar Sabe de uma coisa que eu ainda não fiz? Eu não coloquei mais do que um Eu vou fazer um monte galera Eu vou fazer o tornado Que é o tornado Mas não tem jeito Eles se atacam Eles acabam se atacando Então não funciona Mas olha isso Olha a loucura Que tá acontecendo aqui agora galera Vocês estão entendendo agora? O que está acontecendo O que acaba de acontecer aqui? O tornado está devastando Esta guerra Está levando todo mundo Olha isso Mas levou todo mundo velho Levou todo mundo E ainda está girando Olha lá Ele está girando muito louco Ele está sem o tornado Mas ele está muito louco É E não conseguimos vencer Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar clean aqui E vamos testar o outro Que eu ainda não testei Esse daqui contra eles Vamos ver Olha só É eles são bem fortes Eles são muito fortes Eles são muito fortes Será que tem como fazer uma combinação Desse vento Com o dragão? Cadê o dragão? Para lançar um pouco mais de fogo Será que tem isso aqui? Porque eu já não desacredito de nada Desse jogo aqui né? Porque daí o vento aumentaria o fogo Não Não deu certo Eles estão muito próximos aqui Eu preciso colocar Um pouquinho mais próximo deles aqui ó Olha lá Vai joga o ar Joga o ar É eu acho que não muda em nada na verdade Eu acho que não fica mais forte o fogo galera Deixa eu ver Eu vou colocar um monte aqui ó Colocar um monte Para ver se vai Vamos ver Eles vão lançar o ar É não tem nenhuma mudança no fogo Eu pensei que poderia ficar mais forte o fogo Mas eu não vi nenhuma mudança É não vi nenhuma mudança Sabe o que eu vou fazer? Algo que eu não testei Isso daqui ó Acabei de ter essa ideia agora Colocar o dragão sendo motivado pelas líderes de torcida O que vai acontecer? Ele vai conseguir derrotar? Não Não por quê? Porque quem é motivado é os carinhas de baixo Correto? Não é o dragão em si que está sendo motivado eu acho Olha só Meu Preciso fazer um negócio aqui Porque não está dando certo Eu vou fazer um 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 muro de fogo É isso que eu vou fazer Eu estava tentando descobrir a palavra Mas é um muro de fogo agora Meu Esses caras são impossíveis Os caras não morrem esses jars Eles são muito fortes Olha isso A guerra que está rolando aqui Mas não tem como tretar com eles Não tem como Só sobrou líderes Bom É isso meus amigos Esse foi os testes de hoje Tem muito vídeo ainda para fazer desse game Muitos testes para se fazer Então deixe nos comentários Ideias E se tiver outra unidade secreta Que vocês queiram compartilhar comigo Deixa aí nos comentários Porque é com vocês que eu estou aí Abrindo né Essas secretas aqui Então muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Um grande abraço E falou E falou